Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um material que eu não costumo mostrar muito aqui no canal, apesar de gostar bastante. Hoje eu trago para vocês uma aquarela, e uma aquarela muito especial, uma aquarela de 48 cores, uma paleta extensa. Comprei essa paleta na Shopee, estava com preço super bacana, e eu estou super curiosa para mostrar ela para vocês. Essa aquarela promete. Bom, é um material que eu gosto bastante, trago um pouco aqui, então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Então já deixa um like aí para mim, e bora ver essas aquarelas que elas são lindas. Bom pessoal, como eu disse para vocês, eu estava morrendo de saudade de falar de aquarela aqui no canal, então hoje eu vou matar a saudade de aquarela, falando de uma aquarela que eu comprei na Shopee. Mas essa aquarela aqui, eu já vi para vender também na AliExpress. Então a partir de agora eu vou mostrar ela todinha aqui para vocês. Bom, de cara, o que já me impressionou foi a forma que ela veio embalada, ela veio extremamente bem embalada. Chegou para mim em menos de um mês, e ela veio nesse plástico aqui, bem protegida. Vou mostrar para vocês aqui. Veio esse saquinho aqui, e dentro do saco ela ainda veio com esse plástico bolha, e esse outro saquinho aqui. Então ela veio bem protegidinha, eu achei isso muito, muito bacana. O estojo, ele é muito bonito, ele tinha a versão rosa, azul e preto. Aí eu decidi pegar essa versão cor de rosa aqui, porque nas fotos parecia bem bonita a embalagem. Não que as outras não fossem, mas eu acabei escolhendo a cor de rosa. Aqui na latinha também vem escrito para a gente que vem uma esponja e vem um aquabrush, né? Ela é uma latinha bem bonita, tá? Vem com esse visor aqui, mas depois eu mostro aqui para vocês porque que não está aparecendo aquarela. Na parte de trás, vem algumas informações, falando que tem 48 cores, watercolor cakes, que é aquelas pastilhas mais durinhas. Um pincel de nylon, um pincel normal, um lápis de escrever, oito folhas de papel para aquarela. Está dizendo aqui que é 100% algodão e que é profissional, que é um papel profissional. Ah, eles falam para misturar as cores, para obter novas cores, como, né? São 48 cores e ainda dá para conseguir muitas outras fazendo as misturas. Está falando que é para usar com o pincel apropriado para aquarela e pintar em papel de aquarela. Ah, ele está falando aqui também que é de uso artístico e estudante, tá? Então, a latinha é assim. Ela é bem grande, eu vou tentar medir aqui para vocês saberem quantos centímetros tem. A lata tem 27,5 cm por 19 cm e 2 cm de altura. Então, é uma latinha bem, bem grande, pessoal. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Abrindo aqui a lata, a gente já dá de cara com os papéis que vieram juntos. Ó, ela fechadinha, sem o papel, a gente consegue ver algumas cores da aquarela. Aqui está dizendo que são oito folhas, 21 por 12 cm e é um papel de 190 gramas por algodão. É uma embalagem bem bonitinha, vem um envelopezinho aqui com as folhas, né? Ele é um papel que tem uma textura, mas é uma textura bem leve, tá? Lembra a textura do canson. Tem um formato bacana aqui, dá para trabalhar, fazer bastante coisa com essas folhas. Eu vou fazer, depois eu vou experimentar elas e depois eu conto para vocês os papéis. Aí, aqui em cima, vem uma folhinha falando sobre a Giorgione. Para quem não sabe, Giorgione foi um pintor do Renascimento, tá, pessoal? Então, a gente espera que a aquarela, por utilizar o nome de um pintor renascentista, que ela seja uma aquarela boa, né? Esse pintor, ele morreu aos 33 anos, ele não deixou uma obra muito vasta, mas ele tem a sua importância no Renascimento. Aqui embaixo, tem uma cronologia a respeito da empresa, tá? E aqui ele fala um pouquinho sobre a atuação da empresa em alguns países. Bom, aqui vem um lápis HB, tá? Ele não vem apontado. É um lápis bem bonito, vem com uma proteção aqui atrás, né? E por eu ter escolhido a lata cor de rosa, o lápis também veio na cor rosa. Então, é um lápis 2B. Vou colocar ele aqui de volta. Veio também uma bisnaga de aquarela na cor branca. Tá? Vem uma bisnaguinha a mais. Aqui vem a esponjinha pra você ir limpando o pincel. Veio um pincel, bem fininho, pincel pra detalhe. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Parece ser macio. Não sei se é de cerda natural, tá? Pessoal, ele ainda tá durinho, veio com a goma laca. Então, eu não sei se ele é de cerda natural, não. Parece que não. Veio também um water brush, né? Que é um pincel com reservatório de água. Eu gosto muito desse tipo de pincel aqui. Acho que ele facilita muito o trabalho. Eu me mal acostumei a usar esse tipo de pincel aqui. Eu gosto bastante, tá? Tem pessoas que não gostam, mas eu gosto muito desse tipo de pincel. Bom, vou mostrar aí no detalhe pra vocês as cores. Pra vocês verem como que é a paleta. Tem muita, muita variedade. Kikar Watercolors me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas são essas aquarelas que vêm nesse formato de pastilha mais sequinha, tá, pessoal? Então, essa daqui a gente tá acostumada muito bem em estojo de aquarela de linha escolar. Então, essa aquarela aqui, ela é sequinha, tá? Parece em bloquinhos de argila até. Lembra até um pouco a textura quando a gente passa a mão assim. Então, quando a gente vai usar ela, a gente precisa umedecer bastante cada uma das pastilhas. Pra gente conseguir trabalhar bem com elas, tá, pessoal? Eu sugiro pra vocês, quando forem trabalhar com aquarela assim sequinha, terem uma pipeta, né? Onde vocês possam colocar água e ir depositando a água antes de começar a usar. Pra fazer o teste aqui das cores, eu vou fazer isso, né? Então, vocês vão ver aí quando eu estiver fazendo o teste. Que eu vou umedecer colocando uma gotinha de água em cada uma delas. Enquanto elas vão umidificando, né? Eu vou preparando as folhas e tal. Então, quando eu for usar, elas já estarão úmidas e mais fáceis de usar. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o teste das cores. Vou colocar todas as cores no papel. Vou ver transparência. Vou dar uma olhada em misturas também. E aí eu volto a conversar com vocês sobre as minhas impressões. O que que eu achei sobre elas. E aí 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 Pessoal Pessoal E aí 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 Pela tinta Eu tentando fazer alguns testes Que o pessoal faz Quando vai falar de aquarela Ela tem uma textura muito, muito parecida com o guache Fiz Fiz alguns testes Fiz alguns testes aqui Então vocês notem que é difícil a gente conseguir a transparência dela, né Aqui Pra conseguir chegar o mais perto possível do que seria, né O esperado de uma aquarela Eu trouxe ela pro Godet E diluí bastante com a água Pra tentar conseguir, né A transparência da aquarela Então Eu fiz algumas sobreposições aqui Mas toda vez que eu tentava passar por cima, né Uma cor por cima da outra Sempre a cor de cima tentava se misturar com a de baixo, tá É Pra fazer o Tentei fazer mais um teste aqui com a linha preta E sobrepor a tinta Dessa vez, assim Bem aguada Pra ver se ela trazia transparência E mesmo assim Ela deixou a linha Conseguiu deixar a linha ainda um pouco opaca, tá Então mesmo diluindo bastante Na água Mesmo assim Essa característica da aquarela Ela não veio muito pra mim Então eu testei ela bastante, tá pessoal Fui brincando com ela Brincando, brincando Mas sempre depois de seca Mesmo fazendo algumas camadas Ela Fica bem opaca no papel Testei tanto o papel que veio junto com ela, né Que é esse aqui Esse papel aqui é o papel que veio com ela Né Quanto no papel canson De aquarela Então tanto no canson Quanto no papel que veio junto O desempenho foi o mesmo A sensação é de ter pintado com 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 guache Outra coisa que eu achei interessante Que eu acho interessante comentar com vocês É que depois de seca A gente passa a mão Né E ela sai Do nosso dedo Isso aqui não deveria acontecer Né Se fosse uma aquarela profissional Se fosse uma aquarela De mais qualidade Isso aqui não deveria acontecer Tá pessoal Então deixa eu mostrar aqui pra vocês A gente passa o dedo E Sai Na nossa mão aqui E Mancha bastante Enquanto eu fazia aqui o teste pra vocês Eu sujei bastante a bancada Tentando fazer Experimentar E testar ela da melhor forma possível Pra ver como que ela funcionaria Né E por mais testes que eu fizesse Eu não conseguia A textura de aquarela com elas Então se Alguém tem essa aquarela E conseguiu utilizar ela Como aquarela Com as transparências Me conta aí embaixo Que técnica você usou Como você fez Porque eu não consegui Lembrando pessoal Que eu não sou Muito especialista em aquarela Eu gosto de usar Mas Como vocês sabem Eu Eu prefiro lápis de cor Já comentei aqui Gosto muito da aquarela Gosto de brincar com aquarela Mas não sou especialista Em aquarela Tá É Entre essa daqui E aquela outra Da Shida Que eu já Mostrei aqui no canal Pra vocês Que é Essa aquarela Aqui ó Da Ciami Art Entre essa E essa Eu sou mais Essa paleta aqui Tá pessoal Da Ciami Art Pelo menos Com essa daqui Eu consegui Brincar um pouco Melhor Do que com essa daqui Essa daqui Tem uma textura Mais de guache Não significa Que ela não sirva Pra gente trabalhar Pra gente fazer Alguma arte Ela serve sim Tendo em consideração Que ela vai ficar Com essa opacidade E tendo esse cuidado De com o tempo Ela vai deixar Vai sair essa tinta Enfim O que a gente Poderia fazer com ela É trabalhar ela Com ilustração Que depois você Vai digitalizar E trabalhar ela De uma forma digital Pra fazer Sketch Pra Sei lá Pra fazer estudos Ou pra testar Alguma cor Que você quer Enfim Pra isso Ela vai servir Agora como Aquarela Aquarela mesmo Eu acho Que essa daqui Seria bem melhor Pelo menos Eu tive mais sorte Com essa Do que Com essa daqui Eu vou deixar Embaixo pra vocês Um canal Que eu gosto muito De um seguidor Aqui no canal Inclusive Que ele fala Só sobre aquarelas E inclusive Ele já testou Aquarelas da China Ele já testou Essa aquarela Aqui também Ele teve um desempenho Um pouquinho Diferente Do que eu tive E a percepção Dele Óbvio Que ele É mais especialista Em aquarela Então a percepção Dele foi outra Então ele tem Coisas a acrescentar A respeito Dessa aquarela Aqui pra vocês Então eu vou deixar Um link aí embaixo Pra quem gosta De aquarela E quer ver Reviews De aquarela Então ele Ele entende Ele entende Bem mais Do que eu Magno Brito E eu gosto Bastante De ver Os vídeos Dele Porque ele Ele é bem Didático Ele consegue Explicar De uma forma Muito bacana Os reviews Dele Então é isso Pessoal O que eu tinha Pra falar Pra vocês Sobre essa Aquarela É isso Espero que vocês Tenham gostado Dos testes Que eu fiz E se tem Alguma dica Pra me dar De aquarela Pode deixar Embaixo Nos comentários Tá Que eu vou Gostar Muito De ver Os comentários De vocês Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje É uma aquarela Diferente Uma aquarela Mais opaca Diferente Do que Eu já mostrei Aqui pra vocês Inclusive Já mostrei Uma aqui Da AliExpress Vou deixar O link Aqui embaixo Que ela se comporta Completamente Diferente No papel Do que foi O resultado Dessa Que eu trouxe Hoje Então se você Não viu Esse outro Víde De aquarela Tá aqui Na descrição O link Pra vocês Assistirem Também Tá Entre as duas A que eu gostei Mais foi Da anterior Tá Porque é mais O meu estilo Que eu gostei Muito mais Dela Do resultado Dela No papel Do que A de hoje Mas Eu vou usar Bastante A de hoje Também Porque afinal Produto comprado Produto usado Temos que botar Em uso Nossos materiais Pessoal Então é isso Se você gostou Do vídeo De hoje Curte Deixa um comentário Pra mim Tá Na descrição Também tem O meu instagram Então me segue Lá também E também tem A minha loja Do ano 7 Caso você Quiser conhecer E quiser dar Uma forcinha Pra mim É isso pessoal Muito obrigada Por assistir Até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau